A melhor que tá tendo Esse salinho já é sucesso, hein? Isso é menina rochateira Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Xipar ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Até aí vai devagar Se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda Gostou da companhia no grave Que vai começar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Menina rochateira Já percebeis, o Moral da Bahia Xipar ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vem devagar E se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Que eles passam pra bunda Gostou da companhia no grave Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bubu que faz tumbalatum Esse bubu que faz tumbalatum Joga ele pro ar Quero ver todo mundo fazendo quadradinho Baixinho assim, vem Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, balatum, balatá Tumbalatum, tumbalatá Vai de quadradinho, quadradinho, vai Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, balatum, vem Tumbalatum, tumbalatá Tumbalatum, balatum, balatá Tumbalatum Esse bobo que faz tão malatão, esse bobo que faz tão malatão Esse bobo que faz tão malatão, 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 joga ele pro ar Esse bobo que faz tão malatão, esse bobo que faz tão malatão Esse bobo que faz tão malatão, 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 joga ele pro ar Menina, eu sou a pera, viu? Levante a perninha, empine a bundinha Manda o joelho, o dedo na boquinha Cicububum devagar 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 Assim Eu quero fazer o combate O combate das meninas gostando igual chocolate Aquece o pombom, ou prepare pra provocar Eu quero ver você que tá o pombom bem devagar Vem assim, vem, levante a perninha, empina a mundinha Manda o joelho e dedo na boquinha Kiko bubom devagar, kiko bubom devagar Kiko bubom devagar, que tá lá aí Eu disse que kiko bubom devagar, kiko bubom devagar Kiko bubom devagar Eu quero fazer o combate, o combate das meninas Gostando igual chocolate, aquece vai Prepare pra provocar Eu quero ver você que tá o pombom bem devagar Vem, levante a perninha, empina a mundinha Manda o joelho e dedo na boquinha Kiko bubom devagar, kiko bubom devagar Kiko bubom devagar, kiko bubom devagar Kiko bubom devagar, que tá lá aí Eu disse que kiko bubom devagar Kiko bubom devagar, kiko bubom devagar Vem, assim, menina rocha a pera Vai que vai, vai que vai A melhor que tá tendo, hein? História engraçada A menina vai explicar direitinho, assim Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais Três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagine que ela só tá sentando, 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 sentando Imagine que ela só tá sentando, 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 sentando Imagina elalando sentando, sentando 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 Já cacetei o Moral da Bahia Menino na roxadeira, a melhor que tá tendo Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais Três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Oh senta, oh senta, vai assim Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Ai que delícia Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Imagina ela toda sentando, 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 sentando Aprendeu novinho, comigo é assim viu, menina rochadeira Pois é, agora tô suave, se enrumando de verdade, tô curtindo a minha nova vibe, a liberdade Além do desapego, eu já sei de cor, que tenho WhatsApp e nunca fica só O copo sobra na mão, minha bunda vai bater no chum Desce, 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 desce com o popozão Desce, 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 com o copo na mão Desce, 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 desce até o chum Desce, 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 com o copo na mão Vem, vem, no sonho da menina rochadeira Assim Jacacedês, o moral da Bahia Pois é, agora tô suave, derrubando de verdade Tô curtindo a minha nova vaca, a liberdade Além do desapego, eu já sei de cor Que tem o WhatsApp e nunca fica só Com a boca da mão e a pomba vai bater no chão Desce, 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 desce Vai bater no chão Desce, 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 desce Vai com o bobozão Desce, 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 desce Vai, 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 vai bater no chão Desce, 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 desce Com o copo na mão Desce, desce, vai, desce, vai, desce, vai, vai até o chão Desce, 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 vai com o cocosão Desce, 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 com o copo na mão Vem, 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 vem Menina, chateira A velha que tá tendo Sinto o paredão ligado, as novinha correm pra lá e faz pom pom balançar Faz pom pom balançar, faz pom pom balançar Ela fica gostoso, não quer mais parar Faz pom pom balançar, faz pom pom balançar Faz pom pom balançar, ela fica gostoso, não quer mais parar A moda agora é beber, curtir no paredão Vem, 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 Balança, faz bumbum balança Pela que quem gostou não quer mais parar Faz bumbum balança, balança, balança E faz bumbum balança Pela que quem gostou não quer mais parar Já cacetei, o moral da Bahia Menina rochadeira vai arrojar Arroja, arroja que ela gosta A moda agora é beber, curtir o paredão Ver as novinha descendo, batendo a bunda no chão Desce, sobe a rocha sem parar Se tem paredão ligada, solquinha corre pra lá E faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança Ela fica gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela fica gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, balança Vai e faz bumbum Ela fica gostoso não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela fica gostoso não quer mais parar Sumira, vai, 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 menina rochadeira As novinhas tão doidinha, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha Bumbum balança, metralhadora Bumbum balança, metralha com a bundinha Metralha, 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 metralha e vai As novinhas tão doidinha, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha Bumbum balança, metralha flora Bumbum balança, metralha, 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 metralha Metralha, 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 vai, vai Bumbum balança, metralha, 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 metralha Chama meu salinho Bumbum balança, metralha, 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 metralha As novinhas tão doidinha, tão ficando maluquinha Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha Bumbum balança, metralha, metralha, metralhora, metralha, 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 vai, descendo até o chão Vai, vai, vai Bumbum balança, metralha, 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 vai Empurra, empurra, vai, empurra esse salinho Menina rochadeira Bom, 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 metralhadora Pretinho, isso é menina rochadeira Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Tu paga as mina que cá, tu paga as mina que cá Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Tu paga as mina que cá, tu paga as mina que cá Tu paga as mina, rochica, quica, quica Tu paga as mina, quica, quica, rochica vai Tu paga as mina que cá, tu paga as mina Vai começar na rochadeira Quando solta na batida, ela abre, ela fecha Ela trava e ela estica Abre, fecha, trava, estica Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Tu paga as mina que cá, tu paga as mina, quica, quica, quica Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Pretinho, tu tem o dom, que ninguém duvida Tu paga as mina que cá, tu paga as mina que cá Tu paga as mina, rochica, quica, quica, quica vai Tu paga as mina que cá, tu paga as mina que cá Tu paga as mina que cá, quica, 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 quica Menina rochadeira Vai começar a rochadeira quando soltar a batida Ela abre, ela fecha, ela trava e ela instica Abre, fecha, trava e instica Abre, fecha, trava e instica Abre, fecha, trava e instica Preti, tu tem o dom que ninguém duvida Preti, tu tem o dom que ninguém duvida Tu paga as mina, kika Preti, tu tem o dom que ninguém duvida Preti, tu tem o dom que ninguém duvida Tu paga as mina, kika Tu paga as mina, kika Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Eu pensei Mas eu tento te esquecer Mas eu tento te esquecer É aí que eu quero você Pra mim A saudade não mata mais dor Essa dor é essa Essa dor que o tempo conjove O nome dela é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Assim meu coração não aguenta não, filho Isso é menina rochadeira Eu pensei Que esse sentimento estava controlado Que o nosso amor já tinha acabado Nem enganei Bastou o primeiro golpe pra me machucar Achei que era sonho, mas tava acordada Quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você Pra mim A saudade não mata mais dor E essa dor que o tempo constrói O nome dela é sua ofência Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Menina rochadeira Menina rochadeira, hein? Aguenta não, viu, novinho Kika, 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 kika Quando tinha um jeito, falei assim, me fascina Kika, 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 kika Kika, 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 kika Kika, kika, kika E não tem que desliza Kika, 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 kika E não tem que desliza Menina rochadeira Menina rochadeira Roquica, roquica, kika, kika E desliza A velha que tá tendo Já cedei o moral da Bahia Quando eu cheguei no baile, encontrei um novinho Dançando de um jeito, falei assim, me fascina Quando cheguei no baile, encontrei um novinho Dançando de um jeito, falei assim, me fascina Kika, 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 kika E não tem que desliza Kika, 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 kika E não tem que desliza E não tem que desliza Kika, 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 kika E não tem que desliza Kika, 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 kika E não tem que desliza Menina rochadeira A velha que tá tendo A minha vovozinha Eu vou ter que visitá-la Ouvi suas historinhas Que ela sempre me contava Mas sempre tinha uma coisa Que ela reclamava Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Eu sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Eu sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Sinta, você tá vai Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Menina rochadeira Sinta de pernas fechadas A minha vovozinha Eu vou ter que visitá-la Ouvi suas historinhas Que ela sempre me contava Mas sempre tinha uma coisa Que ela reclamava Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Sinta de pernas fechadas Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto confortada Eu sinto confortada Menina que é direita Sinta, você tá vai vai Eu sinto confortada Sinta, sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Sinto confortada Eu sinto confortada Eu sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Jaca C10 O moral da Bahia Eu sinto de pernas fechadinha Viu, vô, vô Isso é menina rochadeira A melhor que tá tendo Sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Eu sinto assim Eu sinto Sinto confortada Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Sinta de pernas fechadas Menina que é direita Sinta de pernas fechadas Transcrição e Legendas Pedro Negri